Amém. Podemos sentar. Quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar aos céus. Muito bom dia, que alegria. Estamos em Jerusalém, celebrando Pentecostes, esta festa que faz a igreja. A teologia nos ensina que a missão específica do Espírito, é nos santificar. É fazer com que o nosso coração compreenda cada vez mais a medida em que nós evoluímos na consciência de quem somos, nos faz compreender essa ação do Espírito, nos faz compreender quem somos, o que devemos, o que não devemos. A consciência moral é apenas uma consequência do saber-se santo. Não é o primeiro passo. É por isso que não dá certo quando a gente quer exigir... Pate, minha filha. Preciso te dar um beijo, que eu não te vi ainda. Obrigado. É por isso que às vezes não dá certo quando a gente quer ensinar moral cristã sem fazer o Espírito habitar o coração da gente. Vamos obedecer enquanto nos vigiam. Na hora que passa a vigilância, estamos lá escrachados nas nossas permissões horrorosas, pecaminosas. Antes de qualquer coisa, é a ação do Espírito em nós. Se o Espírito não nos santifica, não nos vivifica, se ele não encontra um espaço para crescer em nós, nós vamos nos limitar a uma pertença religiosa infértil, um moralismo religioso que praticamos vezes sim, vezes não. Por isso que o cristão precisa ser radical. A palavra radical ganhou uma repercussão tão negativa, não é verdade? Você é muito radical! O pessoal olha para você. Nem sabe o que está dizendo. E esse radicalismo que eles dizem ser radicalismo, não é não, isso é bobagem. Às vezes é vedetismo, palhaçada. Radicalismo, de fato, é quando nós estamos presos a raízes que verdadeiramente sustentam e dão sentido a quem somos. Chega de conversa fiada, minha gente. Temos tempo a perder, mas não. Apressar a volta de Jesus é isso. É a gente não ter medo da verdade, é a gente não ter medo de retirar os mantos cruéis que nós colocamos sobre a nossa pseudo-falso-santidade. Por isso que todo cristão só é de verdade quando a carne está cortada. E nós vemos por dentro. Por isso que eu sou tão apaixonado pelo coração de Jesus e me encantava tanto quando eu era criança quando eu vi aquela imagem do coração de Jesus com o coração de fora. Minha mãe, por que que esse homem tem o coração pra fora? E minha mãe me respondia, sem nenhuma teologia, mas com a ação do Espírito sobre ela. É porque ele não tem nada a esconder. Bem-aventurado aquele que não tem nada a esconder. E hoje eu preparei uma palavra justamente pra nos acordar. Qual é o prêmio? Essa música fala, né? Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Ih, foi lá no... Não há um... Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Pronto É aí que eu quero Que troféu é esse, meu Deus do céu? Será o louvemos ao Senhor, padre? Acho que não Será o reconhecimento das pessoas? Claro É muito bom a gente ser reconhecido Pelo que fazemos É muito bom Mas se a gente não aprofundar o significado desse troféu Nós vamos ficar à margem Desperdiçando os benefícios da vida cristã O troféu é aqui dentro Ele é oferecido pelas mãos do Espírito Pela ação do Espírito em nós E eu tenho uma palavra aqui em Hebreus que eu gosto muito Que é Hebreus 12 A partir do primeiro versículo Carta de São Paulo Aos Hebreus Capítulo 12 Portanto Com tamanha nuvem De testemunhas em torno de nós Deixemos de lado Tudo o que nos atrapalha E o pecado que nos envolve Corramos com perseverança Na competição Que nos é proposta Com os olhos fixos em Jesus Que vai à frente da nossa fé E leva à perfeição Em vista da alegria que o esperava Suportou a cruz Não se importando com a infâmia E assentou-se à direita do trono de Deus Pensai, pois, naquele Que enfrentou uma tal oposição Por parte dos pecadores Para que vos deixeis Não vos deixeis abater Pelo desânimo Palavra do Senhor Nós estamos dentro de uma competição São Paulo motiva a comunidade Aos Hebreus A não desanimar Nessa competição A gente sabe que quando a gente vai competir A gente se prepara Qual que é o grande objetivo? Chegar Em primeiro lugar Ou você compete para perder Não Eu até lamento muito Que dentro do nosso contexto humano A competição Esteja tão ligada A possibilidade de massacrar o outro, não é? Vai lá e arrasa O outro fala para você Vai lá e destrói os seus oponentes Está certo Essa competição humana Esse contexto de competição Nós aprendemos Desde quando a gente é menino Quando você era menina Lá na sua escola E você recebia o prêmio Por ter sido a melhor aluna Você recebia o prêmio Por ter sido o melhor aluno É natural Só que Quando nós entramos Dentro do coração do cristianismo Dentro da proposta de Jesus Primeira coisa Você precisa se despir Dos seus conceitos Eu sempre digo Se a gente não esquecer Muita coisa que a gente aprendeu Ao longo da nossa vida E compreendeu isso como certo Competir, ganhar do outro Massacrar o outro Mostrar competência Provar ao mundo Que nós somos capazes Se a gente não esquecer Um pouco essas regras Nós nunca chegaremos À essência do cristianismo Onde Vencer É ser crucificado Que contradição Ainda bem que a gente tem a vida inteira Pra chegar De fato Ao estado cristão Eu não tenho medo de dizer pra vocês Eu sou padre Sou católico Mas nem sempre sou cristão Por quê? Porque ainda não revirei Dos avessos Do avesso Os meus conceitos Aqui na minha cabeça Eu ainda continuo Pensando de maneira lógica Eu ainda continuo Estabelecendo um raciocínio Muito Correto Eu ainda continuo Sendo injusto Porque considero Que aquela injustiça É uma forma De fazer a justiça Eu aqui dentro de mim Eu ainda tenho Uma revolução conceitual Ainda a ser feita Minha gente Porque o cristianismo Não é outra coisa Senão Uma revolução Dos conceitos Que nós trazemos Arraigados Dentro de nós Aí vem Paulo E depois de já ter feito Uma leitura teológica Maravilhosa Do evento Jesus Porque este é o grande papel De Paulo Na igreja Os discípulos Minha gente Eles souberam viver Pedro Tiago João Barnabé Hoje nós tivemos aqui A figura de Barnabé Já Fruto Dessa evangelização De Paulo também Mas aqueles primeiros Que estiveram ligados A Jesus Eles viveram Experimentaram A presença De Jesus Viram a sua força A sua capacidade De fazer milagres Você teve a graça De passar por esses lugares Esteve em Cafarnaum Esteve na Galiléia Em alguns lugares Da Galiléia Teve a oportunidade De andar Pela mesma geografia Do Cristo Mas Paulo não Paulo é filho da fé Ele não viu Jesus Da mesma maneira Como os apóstolos Puderam ver A experiência de Paulo É outra E Paulo Traz ainda A vantagem De ter sido Um bom competidor Do mundo Aquele homem Soube competir Matou Matou muita gente Pelo caminho Massacrou muita gente Era um homem corajoso Um homem astuto De coragem intelectual Enquanto os discípulos Estavam evangelizando Lá nos contextos De suas aldeias Este homem Ousou Entrar nos Anfiteatros De Roma Este homem Ousou Quem faz Os caminhos De Paulo Na Turquia Quando a gente Passa em Éfeso Fiquei maravilhado Quando vi Aquele anfiteatro O lugar O lugar Da cultura Popular Dos grandes Teatros Das grandes Representações De toda a riqueza Grega E aí A nossa guia Diz Aqui Paulo Pregou o evangelho Que coragem Este homem Tinha Porque pregar O evangelho Hoje nos Grandes Teatros É confortável Quem vem me ouvir Já está De alguma maneira Simpático Ao que eu vou dizer Ele não Era o primeiro Anúncio Era entrar Na cabeça Daquele que era Pagão Ou daquele que era Judeu Sei lá E ele tinha Que fazer Essa revolução Conceitual Ele como Um bom Combatente Como aquele Que soube Competir Humanamente Para destruir O seu oponente Ele começou Ele teve Que fazer Esse esforço De reverter Dentro dele O que significa Vencer E essa carta Diz isso A glória Da igreja É o Cristo Crucificado É a cruz Não há um outro Jeito de vencer Este homem Interior Tão afeito Tão afeito As competências Tão afeito As competições Tão afeito A capacidade De destruir O oponente Tão afeito A capacidade De mostrar-se Grandioso Garboso Importante Ele tinha Ele tinha Que massacrar Dentro dele Esse conceito De vitória Para entrar No coração De Jesus Que nos Apresenta Uma outra Forma De vencer Vence Dentro do Contexto Cristão É aquele Que volta Ao humus O que é o humus É a parte Fértil Da terra É aquele Que Descobre o valor Da pequenez É aquele Que descobre A oportunidade De diminuir Dentro de si Tudo aquilo Que é nocivo Ao humano A nossa Arrogância A nossa Prepotência E é por isso Que é tão Espinhoso Para nós Hoje Tocar Nessas Experiências De Jesus Nessas Preferências De Jesus Quando nós Olhamos Para a igreja E o que Ela se Tornou E quando Eu falo Olhar Para a igreja E o que Ela se Tornou Eu estou Falando Da sua Paróquia Eu estou Falando Da minha Eu estou Falando Da nossa Catedral Eu estou Falando Do meu Coração Nós não Falamos Da igreja Como se Nós estivéssemos Fora dela É por isso Que toda e qualquer Crítica Que nós tivermos Coragem De caridosamente Fazer a igreja Nós temos De fazer É a nós Mesmos Não me Confundam A igreja Que precisa Ser reconstruída É a igreja Que habita O meu E o seu Coração Essa igreja Que precisa De revolução Por que Que eu digo Isso Minha gente Porque nós Precisamos Nos incomodar Com isso Sim Nós estamos Muito confusos Com essa Igreja Gloriosa Nós não Podemos nos Esquecer Que a glória Da igreja Nos chega Pela cruz E isso Deveria Nos sugerir Sim Um jeito De viver Um jeito De nos Interpretar Os primeiros Cristãos Fizeram A sua Experiência Nas catacumbas Sabe O que é Uma catacumba Né É um túmulo Tinha de ser Escondido Porque eles Eram Perseguidos Não era Bonito Não Você se enfiar Dentro de um túmulo Para reverenciar O sagrado Você se Você se enfiar Dentro de um túmulo Para você ter Contato com a sua Verdade pessoal À luz de um Deus Que nos inspira Pequenez A morte De cruz Não deve ter sido Nada agradável Para este povo Viver o anonimato Do cristianismo Não deve ter sido Agradável Mas veja você Veja você Ali A igreja Se fortaleceu Para nascer Hoje você não vai Mais às catacumbas Você vai À catedral E que diferença Existe Entre a catacumba E a catedral O túmulo É sombrio A catedral É iluminada O túmulo É muito pobre A catedral Cheia de riquezas Não é nenhum problema Que a gente dê a Deus Aquilo que há de melhor Eu se eu tivesse Que construir uma igreja Eu ia fazer de tudo Para que você entrasse nela E falasse Nossa isso aqui é sagrado De tão bonita que ela é Eu não sou afeito A retirar a beleza Não Pelo contrário Eu não tenho que Nós não temos que voltar Para o túmulo Nós temos que ficar É na catedral Mas o coração Tem de estar Como se estivéssemos No túmulo Essa é a diferença Eu rezo na catedral Mas o meu coração Reconhece O valor do esconderijo Da pequenez Da vida Humilde Da vida simples Simplicidade no trato No encontro Não me abster Da responsabilidade De fazer o cristianismo Crescer no mundo A partir de mim Aplausos Sabe por que? Se não nós confundimos as pessoas Nós confundimos as pessoas Nós confundimos o nosso rebanho Minha gente É muito perigoso Se a gente não demonstra Para que nós compreendemos A competição pelo seu avesso Eu estou competindo Não é para ganhar Era para aprender a perder Para eu aprender a lidar Com as minhas misérias Para eu ficar mais humilde Para eu sentir A miséria do meu coração E quando me encontro Com o seu coração miserável Eu me identifico com você Ao invés de me sentir superior Sabe? Isso é cristianismo É um cristianismo Que está sendo cada vez mais Distanciado da cruz Como é que pode isso? Como é que nós podemos admitir Um cristianismo distante da cruz Que já não quer mais saber Do sacrifício Estava conversando aqui agora O padre Wagner E o Como é que eu pude esquecer O nome dele? O grandão? Emanuel? Emanuel? A gente estava falando aqui agora Antes de eu entrar A pobreza no mundo hoje Não passa Não passa pela carência De coisas religiosas Só não A pobreza do mundo Está ligada a valores humanos Que estão sendo esquecidos Que estão sendo negligenciados Que estão sendo negligenciados mesmo Mas nós somos cristãos Mas nós somos católicos Mas abrimos mão Da miudeza Que compõe o caráter De um cristão De um verdadeiro cristão Quando eu desaprendo Quando eu desaprendo O significado da cruz Do sacrifício da minha vida Eu fico miserável Do ponto de vista humano Não é só religioso não Você que é pai Você que é mãe Sabe muito bem Do que eu estou falando Dessa geração Que está sendo criada Nas facilidades Dessa geração Que está cada vez mais Facilitada No seu processo Isso é um absurdo Minha gente Nós queremos simplificar Todo o processo humano Nós queremos evitar O sofrimento humano Como se isso fosse Uma vantagem para nós Não queira você Uma conversão Que não passe Pelo seu sacrifício Ah, mas isso é difícil Demais padre Procura outro lugar Procura outra religião Mais fácil então Você sabe muito bem Quantos leões Você precisa matar Diariamente Aí no seu temperamento No seu jeito de ser Para que você Dê conta Da sua vocação cristã Vocação é chamado Minha gente Não é uma imposição Mas a partir do momento Em que eu sou chamado Eu preciso matar Os leões Que devoram O meu cristianismo Todos os dias Padre Reginaldo Falava aqui antes Do tanto que ele Às vezes assume Coisas que ele não Deveria assumir Que ele não tem juízo Eu já disse isso Para ele Se tem uma coisa Que eu admiro Neste homem Não é o trabalho De homem público Que ele tem Não é isso não Isso é apenas Uma consequência Padre Reginaldo É um homem Que não se economiza Como padre Ele não se economiza Como padre Eu sou testemunha disso Tem duas, três missas Todo dia E ele tem uma paróquia Para administrar E ele tem viagem Para fazer Ele sabe Quantos leões Ele precisa matar Todos os dias Para ele dar conta Do cristianismo dele Mas eu não estou falando Do homem público Não O homem público É outra história Ele só vai acarretar Ainda mais Outros leões Que ele tem que matar O leão Que prejudica O cristianismo dele E ainda tem que matar O leão Que prejudica A vida pública dele O Eto Para administrar A canção nova Esse homem Não tem um pingo De juízo Eu nunca achei O Eto Uma pessoa normal Da cabeça E já disse isso Para ele Casou com uma mulher Louca E tem um padre Ali no cantinho Louco Igual eles Só que essa loucura É cristã E para dar conta Desses leões Que rondam O cristianismo deles Ah minha gente Se não põe o joelho No chão Se não coloca Essa cabeça Para ser ocupada O tempo todo Pelo espírito Eles vão ser Meros administradores Da canção nova E você não vai sentir Absolutamente nada Quando pisar Naquele território Agora Se a canção nova Está fazendo A obra que faz No coração das pessoas E vocês são testemunhas disso Aqui é Angola Que não me deixa mentir Aqui é Angola Que não me deixa mentir Se a canção nova Está realizando No coração do povo É porque ali A busca ainda não Deixou de acontecer Agora Se a canção nova Na sua liderança Na sua estrutura espiritual Negligenciar Que a cruz É o nosso caminho Você pode ter certeza Que essa obra Vai ao chão Assim como tudo Vai ao chão Quando não está Fundamentado em Deus Porque Deus Não trabalha Com fantoches Deus não vai Trabalhar Com fantoches Deus vai trabalhar Naquele coração Que se dispõe A viver Com humildade O caminho contrário Da competição Eu não estou Competindo Para ser o melhor Eu estou Competindo Para que Deus Veja Espaço No meu coração Para me fazer Ser um ser humano Melhor E isso nem vira Notícia Minha gente Isso não vira Notícia não Isso vive É lá na solidão Da carne Quando você Deita a cabeça No seu travesseiro E você Investiga Suas intenções Deus lhe fala Oh meu Deus do céu Hoje eu tinha Tudo para ser egoísta Tinha tudo Para fazer aquela fofoca Estava aqui E não fiz Esse é o troféu Não é o outro Que lhe dá É Deus Que lhe permite Perceber em si mesmo Esse não vai Para a estante Esse não vai Para a estante Esse fica aqui Porque eu Como padre Posso dizer a você Não pode Haver Nada Que nos realize Mais nessa vida Do que quando você Tem a sensação De que você Foi guiado Pelo espírito E você fez A coisa certa Aí você Sim tem Aí você Está vivendo Coerentemente O caminho contrário Eu estou Voltando a minha Raiz Eu estou Esquecendo as Glórias do Cristianismo E eu estou Me recordando Que esta Glória Só tem sentido Se estiver Amarrada a cruz Jesus é um Rei Mas é um Rei Coroado De espinhas É coroado De espinhas Talvez seja Por isso Que Papa Francisco Tem encurtado O caminho É o Papa Que a igreja Precisava Neste momento Eu não estou Falando que Este homem Despreza A estrutura Romana Tudo aquilo Que existe Lá no Vaticano Não Aquilo lá Tem mais É que ser Preservado É a nossa Casa É a casa Da fé Mas o Papa Francisco Faz um esforço Diário Para mostrar Que a melhor Maneira De sermos Grandiosos É sermos Simples É sermos Pequenos É a melhor Maneira De um ser Humano Ser grande O ano passado Na minha pregação Você Quem estava Aqui o ano passado Vocês se recordam Que eu falei De como é perigoso A gente colocar A devoção mariana Acima da cristologia Se recordam disso? Que eu falei Que nós não podemos Mais viver Um cristianismo De medalhinhas Reduzir O cristianismo A medalhinha Práticas Né? Devoções Infrutíferas Eu não estou dizendo Que uma medalhinha É uma devoção Infrutífera Não Eu estou dizendo Que essa medalhinha Não salva ninguém Se ela não estiver Conectada A um motivo cristão Do coração De transformar O meu caráter Diariamente Senão nós estamos Na macumba Achando que uma medalhinha Vai me defender De alguma coisa Não é assim? Se eu carregar Comigo a ilusão De que a medalhinha Me protege Meu amigo O que te protege É o espírito Que está em você E essa medalhinha Só representa o espírito Que está Pois alguns espíritos De porco Espírito de porco É aquele que fuça Fica tentando Prejudicar o outro Recortaram os pedacinhos Daquela pregação Multiplicaram no Brasil Dizendo que eu estava Dizendo que a devoção Mariana Enfim Que eu estava Ridicularizando Sei lá Banalizando a devoção Mariana Dentro do contexto O que que é isso? E ali minha gente Você não faz ideia Dos ataques Que eu sofri E tenho sofrido Ainda hoje Deus sabe O que eu passei E tenho passado Aí os evangélicos Claro Ficaram felizes Padre Fábio Vai virar pastor Foi expulso Da canção nova É, disseram Que eu fui expulso Da canção nova E uma série de coisas Agora eu pergunto Pra você Quem fez isso? Quem fez todos esses Ataques a mim? Foram ateus? Foram católicos? Só que não são cristãos São católicos Mas não são cristãos Porque se é católico E se reduz A ser católico A bater no peito E a defender A santa e madre igreja Mas não é capaz De vasculhar Pra ver se realmente Eu tinha dito aquilo Pra mim isso não é cristianismo Cristianismo é quando você Vasculha a verdade E realmente O padre Fábio Foi um herege Então tudo bem Agora você Picotar um vídeo E maldosamente Reproduzir aquilo Pra que aquilo vire Diabólico Pra que as pessoas Tenham uma compreensão Errada daquilo que eu falei Isso pra mim Não é catolicismo Não é cristianismo Isso é diabolismo Não tem outro nome Tudo bem Mas o que me leva a pensar E aqui entra a questão É o desrespeito Pelo meu sacerdócio Xingue o Fábio Pessoa física Mas não vasculhe Oh, desculpe Não pise o meu sacerdócio Foi a igreja que me deu Foi a igreja que me concedeu E quando eu falava pra vocês Que hoje nós temos um prejuízo É de valores humanos Meu Deus do céu Pode ser o mais errado do mundo Mas é meu pai Pode ser o mais errado do mundo Mas ele é um sacerdote Ordenado Ele é uma religiosa Hoje nós estamos pegando Todas essas figuras E estamos julgando Dentro de um contexto de manualidade Assustador E nos dizemos Cristãos católicos E dentro das nossas paróquias O desrespeito pelo sacerdócio Ah, mas o meu padre Ele é sacerdote É sacerdote Eternamente Mesmo quando falho Ele pode ser corrigido Pela igreja, claro Mas ele é sacerdote Minha gente O espírito Precisa agir com urgência Sobre nós E nós precisamos Abrir com urgência A esta ação do espírito Pra que a gente retome A consciência De que o cristianismo Nos chegará Pelo respeito Pelo amor ao outro Pela dignidade E que nós não podemos Inverter As vezes nós achamos Que estamos caminhando Na direção do céu Nós estamos caminhando Na direção do inferno Por isso Paulo É tão duro Com a comunidade No momento em que ele diz Corramos com perseverança Na competição Que nos é proposta A competição Que nos é proposta Não é a gente Se sentir melhor Que os outros Aquela questão Mariana Você acha que eu preciso Falar mal de Nossa Senhora Pra criar amizade Com os evangélicos Não preciso disso não Eu quero ser amigo Dos evangélicos Pelo simples fato De ser cristão Quero ser irmão deles Pelo simples fato De ser um cristão Eu não tenho que abrir mão Da minha consciência De fé Para ser amigo Do outro Que é ateu Que que é isso Minha gente Ou eu também Não preciso ser inimigo dele Porque ele professa Uma religião Diferente de mim Que mundo é esse Onde vamos parar Você está num território assim Você está num território assim No dia que chegamos No Santo Cru Tinha quase um arranca-tapa Lá dentro As pessoas que cuidam lá Nós lideramos Quem é que já viu Um arranca-tapa No Santo Sepul Não é assustador isso? Aí na hora Eu todo superior Gente como pode Fazer isso com as pessoas Lugar santo Vida está dando um exemplo Aí imediatamente É horrível aquilo Mas aí eu parei E pensei E eu? Muitas vezes eu também Não faço isso Em torno do meu Santo Sepulcro Em torno do meu Espaço Da minha pastoral Onde eu sou coordenadora Há mais de 50 anos Sou coordenadora Do pastoral dos jovens Há 62 anos Na paróquia Pois é Estou errado Nós delimitamos O nosso espaço Lá de Santo Sepulcro Massacramos o outro Somos grosseiros Com o outro sim Ali a gente fica Mais assustada Porque a gente está Com a alma Mas é Nossa meu Deus Vou entrar no Santo Sepulcro Aí eu vejo Uma pancadaria do lado Meu coração todo pronto Para colocar uma mão Aí de repente Um freio dando uns tapas Numa mulher E ameaçando ela de morte Aí eu acho aquilo horrível Mas imediatamente Eu penso Que eu também promovo Isso na minha vida Minha gente É como se eu estivesse Caminhando do contrário Do que Deus me pede O desprendimento Sabe? E é por isso Que Jesus falou Vai chegar um momento Em que não é aqui Nem ali Nem nesse monte Nem naquele Mas é em espírito E verdade E isso só o espírito Pode fazer em nós Só o espírito Pode fazer isso em nós Provocar o nosso coração Para a gente compreender Que o cristianismo Não pode ser glamourizado Padre Reginaldo Sofre em si mesmo mal Monsenhor Jonas Sofreu e deve sofrer Ainda hoje Embora ele fique Menos exposto Você não faz ideia Do prejuízo Que nós padres Que estamos na televisão Levamos Porque você faz A gente sentir O bonitão Da história É Você vai nos tratando Igual celebridade A gente vai achando Aquilo bom A gente vai aceitando Daqui a pouco A gente está andando Nem metro do chão Rodão de isolamento Que ele vai passar Você não faz ideia Do prejuízo Que vocês causam O meu sacerdócio O sacerdócio Dos padres Que precisam Aparecer Por causa do trabalho Que fazem Isso é um prejuízo Horroroso Chega perto de mim Sem precisar tirar foto Chega perto de mim Pra conversar Chega perto de mim Pra dizer quem você é Tem gente que passa E o que que você vai virando Dez anos nessa vida Sendo tratado Como se fosse E é por isso Eu estava dizendo Ao padre Wagner Eu sinto muita falta Do tempo Porque como minha vida Mudou demais Fazia um show Pra 30 mil pessoas No domingo Na segunda Feita Lavando o banheiro Junto com os meus Irmãos da comunidade A glamourização Do sacerdócio Do sacerdócio Do sacerdote Que tem o programa De rádio Do sacerdote Que tem o programa De televisão Do sacerdote Que escreve livros Do sacerdote Que faz hoje O que o Paulo fez Naquela época Diminui o sofrimento Do seu sacerdote Trate-o mais humanamente Trate-o com humanidade Retire dele O que realmente importa Pra você É o sacerdócio dele Ele tem muito mais Riquezas a lhe oferecer Do que uma foto Ao lado dele Ele tem muito mais Coisas importantes Pra deixar na sua vida Permita que ele ande Entre vocês Permita que ele esteja Com vocês Não prive o sacerdócio De ter uma vida Com o povo Minha gente Porque esse é o maior crime Que nós podemos viver Ah, pode falar Mas o senhor não faz isso não O senhor chega lá dentro Não sei o que Claro Nós estamos sendo tratados assim No dia que isso começar a mudar Nós teremos a oportunidade De viver A nossa humanidade Ao lado de vocês É tão bom saber Quem é você De onde você veio Como ontem Que dia que a gente encontrou O povo do Ceará Lá no Santo Sepulcro Enquanto estava Não, foi antes dos tapas Os tapas foram antes A oportunidade de ouvir O nome de quem está ali Como veio Essa glamourização Dos pregadores Prado Flores deve sofrer isso também Já sofreu muito Eu tenho certeza Dentro da renovação carismática O pregador famoso Quase que chegava no Andor No mesmo que levava Nossa Senhora A Nossa Senhora E na frente O pregador não andou atrás Aquele cordão de isolamento Vocês lembram disso? Quantas vezes O pregador tinha que chegar Naquele cordão de isolamento Senão o povo avançava O povo não tratava Como um irmão Tratava como uma celebridade Que estava chegando Está certo Está certo Que muitas vezes Nós erramos Nós erramos Nós erramos com as escolhas Que fazemos Com o papel que desempenhamos Na vida do outro Mas nunca é tarde Para dizer Minha gente Perdão E me ajude A retomar a minha vida Porque senão a gente morre Antes da hora Obrigado pelo carinho Obrigado pelo troféu Obrigado por tudo Mas me ajudem E não tem as arrogâncias Das prepotências Dentro do laboratório É no meio do povo Que isso pode acontecer Com a gente É na oportunidade De estar junto Você é a mesma coisa A minha vida É diferente da sua Mas você também Sofre os mesmos perigos Você corre os mesmos riscos No papel que você desempenha Eu sou o coordenador estadual Aham, Michele E aí? Eu sempre digo isso Não é a sua autoridade Que te salva O que te salva É o que você faz Com a autoridade Que Deus lhe deu Isso sim te salva Ou você acha Que Deus está realmente Precisando Da sua liderança Geralmente Deus escolhe Os piores Para liderar Sabe por quê? Porque ele sabe Que se aquela pessoa Levar a sério A liderança O coração dela Vai ser Demais Porque onde existe Autoridade cristã Ali existe Disponibilidade Ao serviço Se não existe Autoridade cristã Se não existe Disposição Ao serviço Essa autoridade Não é cristã A gente pode até Chamar isso De cristão Mas não é O poder O poder Só tem sentido Se ele estiver Amarrado Ao serviço Caso contrário Ele não vai Nos levar A lugar nenhum Ou pelo contrário Ele nos leva A derrocada Eu não sei Qual é o papel Que você tem Na sua comunidade Eu não sei Se você se sente Muito importante Eu não sei Em que pé Você está aqui Dessa caminhada Correndo na competição Que nos é proposta Mas cuidado A competição A competição que nos é proposta Não é chegar em primeiro lugar Para que o outro veja Que estamos em primeiro lugar O único primeiro lugar Que nos é possível É na intimidade do coração Quando Deus nos faz Sair do contexto Das catedrais Para retornar A raiz Que é a catacumba Lá onde tudo É intimidade E muito pouca coisa É pública Cuidado com o cristianismo Público O tempo todo Cuidado com os inúmeros Trabalhos Que você realiza Eu estou dizendo Isso para mim Minha gente Sou o primeiro ouvido Que escuta Cuidado com a nossa Muito Muita Muita visibilidade Dentro dos nossos Grupos de oração Dentro dos nossos Grupos de oração Isso é um pecado Que pode nos levar Para o inferno Sim Quando eu falo inferno Eu não estou falando Da realidade escatológica Só não Estou falando Do inferno humano Que você pode viver Com a sua consciência Meu Deus Que hipócrita que eu sou Que hipocrisia Que eu estou vivendo Eu comando Esse grupo de oração Há tanto tempo Eu faço isso Eu faço aquilo Mas tudo em mim Está sendo público Muito pouco espaço Deus está tendo Para trabalhar No meu caráter A célula da minha santidade Não é a minha vida pública A célula da minha santidade É o meu caráter Repita isso comigo A célula da minha santidade Não é a minha vida pública A célula da minha santidade É o meu caráter Se Deus Padre Deon O fundador da congregação Onde eu fui criado Sou cria do coração de Jesus Graças a Deus Embora não esteja lá Ela está aqui Padre Deon dizia Deus Deus Não poderá fazer Nada com as suas obras Se antes Não possuir O seu coração Minha gente Este é o troféu Que nós queremos É você saber Que a sua obra É fruto do seu coração É fruto do coração De nada vale Eu falar tudo isso aqui Para ser uma verdade Somente para você Essa tem que ser A verdade do meu coração Essa tem que ser A minha convicção É aqui que eu tenho que Doar o meu sangue E quando eu uso Desse espaço Para falar de tudo isso Para vocês Eu estou falando Da minha luta Eu estou falando Dos meus conflitos Do padre que eu sou hoje Com toda a atmosfera De limites E possibilidades Que eu enfrento Que eu administro Eu não reclamo não Eu só constato E não tenho medo De pedir socorro A quem me acompanha A quem está comigo Me ajude a oferecer A Deus o meu coração Porque esse é o único Troféu que ele espera De mim Os outros passam Minha gente Os outros enferrujam Os outros a gente guarda Nem sabe onde ficou Faça o mesmo Na sua trajetória Preste atenção Pare de correr Às vezes na competição Ganha aquele que para E analisa o caminho Para onde está correndo Não tenha medo De fazer a pausa De olhar Gente Para onde que eu estou correndo Qual que é o troféu Que eu estou querendo ganhar O que que eu estou querendo Conquistar Que glória é essa É a cruz E eu não estou falando De dolorismo Se você optar Pela glória da cruz Você terá de naturalmente Enfrentar os seus fantasmas E enfrentar fantasmas Pessoais É doloroso Não é fácil não Você olhar para o seu coração E você perceber Que você ainda não ama O tanto que poderia ter amado Isso é doído Ou então de você sentir Que você desperdiçou Longos anos Do seu ministério Com uma glória pessoal Ou que você comandou pessoas De maneira desonesta Cruel Em nome de Deus A gente critica A guerra na Síria Sim Mas critique a guerra Que você promove Nas pequenas relações Nos pequenos gestos Critique Não tenha medo Às vezes dentro da nossa sacristia Nós fazemos a Síria Às vezes dentro da nossa sacristia O conflito é pior Do que na Síria Com uma culpa a mais Eu não gosto da palavra culpa Com uma responsabilidade a mais Eu me digo cristão Mas sou capaz de prejudicar Aquele irmão que está comigo Na minha caminhada Sou capaz de massacrá-lo Com a minha palavra cruel Sou capaz de massacrá-lo Com a minha inveja Sou capaz de massacrá-lo Com a minha Com o meu ciúme Eu olho para o meu irmão Dentro da minha sacristia Dentro do meu grupo de oração Meu Deus do céu Quantas vezes eu puxei o tapete Daquela criatura Por pura inveja Aí a Síria é aqui A Síria é aqui Bem ao meu lado Dentro de mim Olhe para a direção Que você caminha E qual é a competição Que você está estabelecendo Nunca é tarde Eu sempre digo isso Se vão morrer Dizendo isso Muita coisa eu tenho dúvida Mas disso eu não tenho Minha gente Deus não desiste de nós Muita coisa eu tenho dúvida E eu não tenho medo E eu não tenho medo Das minhas dúvidas Mas duvido 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 Caio lá Deus me ama E mesmo sendo eu Um promotor Dessa Síria Aqui dentro Da minha sacristia Dentro do meu grupo De oração Nessa competição Que eu estou estabelecendo Eu ainda acredito Que Deus possa reverter A história Que Deus ainda possa Salvar o meu sacerdócio De tudo aquilo Que eu não fui capaz De lutar por ele Pelos leões Que eu permiti Que devorassem O meu sacerdócio Pelos leões Que eu permiti Que devorassem O meu cristianismo Pelos leões Que eu permiti Que devorassem A minha fraternidade O meu amor A minha capacidade De olhar para o outro Toda vez que Deus Me coloca de um Diferente de mim Tem um leão Entre nós Se a minha fé Não devorar esse leão Para eu ser capaz De encontrar o outro Eu nunca vou ser igual a Jesus Quando Jesus Estava diante da prostituta Tinha um leão Entre eles O leão do preconceito E o leão Daquela multidão Que estava ali De olho nele Vamos ver o que Ele vai fazer agora E Jesus Devorou o leão E foi capaz De aproximar-se Daquela mulher E você nunca mais Olhou para o seu pecado Do mesmo jeito Depois que soube De Madalena E a igreja Nunca mais Pode olhar Para si mesma Sem recordar-se De Madalena E a igreja Jamais poderá Contemplar a sua santidade A sua glória Sem olhar para a cruz E nunca Chegaremos A compreensão De que não é prejuízo Carregar essa cruz Se não estivésse Se não estivermos Sob o impulso Do Espírito Santo Em nós É Ele Que retira de nós A sensação De prejuízo A minha fé Não é um prejuízo Aquilo que eu abro mão Por Deus Não é um prejuízo É o momento É o momento A oportunidade Que Deus tem De me beneficiar Se eu faço Esse sacrifício De não permitir Que prevaleça O meu ciúme De que não prevaleça A minha prepotência Ali Deus Está me dando A oportunidade De uma fé Que possa me beneficiar Porque eu acho Que seria No mínimo Desastroso Se a gente Oferecesse Deus Ao outro E não oferecêssemos A nós mesmos Gilberto De nada vale Você liderar A obra de Maria Se você não liderar O seu coração De nada vale A gente comandar O grupo de oração Se a gente não Comanda a si mesmo De nada vale A gente exercer A liderança pública Se a gente não exerce A liderança íntima De nada vale O ministério público Se eu não vivo A intimidade Desse ministério Aqui no meu coração Quando eu Permito Que Deus me ilumine Com a luz Do seu espírito E me faça Perceber Todas as imundices Que eu jogo Debaixo do tapete Da minha existência E essa Minha gente É essa Coerência pessoal Essa honestidade Pessoal É que nos faz Levantar o troféu Que o outro Não pode ver Nem pode aplaudir É você Esse aplauso Que nos salva O outro aplauso Até pode massagear O ego da gente Nossa que bom Que música bonita Que a gente cantou Que pregação boa Foi aquela É emocionante Toca o coração Da gente E se a vaidade Estiver sob domínio Só faz bem Me compromete com você Me responsabiliza com você Não é padre? É assim que funciona Agora Se eu não sou capaz De fazer o aplauso Íntimo Que não me é dado Pelo outro Se você não é capaz De lhe conceder Esse aplauso Íntimo Que só você pode Lhe conceder É bem provável Que você desanime De si mesmo É aqui que o diabo age O específico do diabo É nos desanimar De nós mesmos O diabo gosta De nos levar Pelos piores caminhos Para depois Nos levar Nos soltar A nossa consciência Infeliz É uma obra Ardilosa Do diabo Provocar A infelicidade Da consciência Sabe? Sabe do que Que eu estou falando? Quando tudo acabou Quando as luzes Se apagaram Você deita a cabeça No travesseiro E você sabe O mal Que você cometeu É ali a ação É o resultado Da ação Do diabo Mas ali ainda Existe uma saída Se você Prosta o seu joelho No chão E reconhece Que o Senhor Jesus É o teu salvador E ao invés De viver a culpa Daquele instante Você vive a cruz Daquele momento Amém Cruz Repete por favor Quando você está Naquele momento Da sua vida Em que você tem Consciência Do erro cometido Você tem Duas possibilidades Se sente culpado E é isso Que o diabo quer Ou você Prostra o joelho No chão E vai viver Naquele momento A cruz Que lhe é dada Naquela hora A cruz A cruz A cruz de saber Que o seu caminho É assim É reconhecer Diariamente Que você não tem Condições De fazer esse Trajeto solitário Se a gente Fica sozinho Nos resta a culpa E o diabo Se a gente opta Pela cruz Porque eu vejo Porque eu vejo Eu vejo Em cada um De nós A possibilidade De fazer A igreja Ser mais santa Ser mais santa A partir de mim Ser mais santa A partir de você E Deus Ter uma oportunidade De caminhar Pelo mundo Através dos nossos Passos É esse troféu Que eu lhe desejo Abraça quem está Ao seu lado Dê um abraço Carinhoso Nessa pessoa E diga a ela Que Deus Te liberte Dos seus medos Que Deus Te liberte Dos teus receios Para que você Possa viver A ressurreição Para que você Possa experimentar O único troféu Que te salva A sua consciência Feliz Comigo Viver pra mim É Cristo Morrer pra mim É ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para De lutar Não há outra questão Quando se é cristão Não se para Não há outra questão Obrigado.